E aí, turma! Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Hoje uma receita muito bacana, uma bela pedida aí pro seu Natal, pro seu Ano Novo, que é esse bolo maravilhoso de maçã, nozes e uva passa. Delicioso, fofinho e úmido pra cá. Vamos aprender agora essa receita. Então, bora lá! Vamos começar essa receita. O primeiro passo, qual que é, gente? Eu tenho aqui, ó, duas maçãs que eu já descasquei, reservei a casca, tá? Pra gente bater depois, mas aqui eu tenho duas maçãs cortadas em cubinhos e aqui eu tenho uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de canela em pó. Certo, amor? Beleza! O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui com a maçã e eu vou misturar pra incorporar bem o açúcar e a canela a essa maçã. Turma, segundo passo, liquidificador. Eu tenho aqui, ó, a casca das duas maçãs que eu reservei lá no início. Vou entrar. Duas xícaras de açúcar. Tô usando refinado. Pode ser o cristal. Se preferir, pode ser o mascavo. Certo, amor? Sim. Uma xícara de óleo. Olha que receita fácil, gente. Quatro ovos, tá? E uma xícara de água, temperatura ambiente. Vou bater agora aproximadamente três minutos, tá bom? Pessoal, tá batido três minutinhos, tá? Agora eu vou entrar com esse líquido, essa mistura, aqui, ó, já direto na minha maçã. Hum, que cheiro, hein? Eu vou entrar agora, turma, com duas xícaras e meia de farinha de trigo, tá? Sem fermento. Vamos mexendo aqui, devagar, sem pressa, até incorporar tudo, a farinha se misturar bem, ficar bem homogênea, uma massa bem bonitona, né, amor? Isso. Ó, já mexi bem aqui, incorporou, ficou bacana. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar com meia xícara aqui de uva passa, meia xícara de nozes picadas, tá? Grosseiramente. E já vou entrar com uma colher de sopa de fermento em pó, tá bom? Olha que receita simples, gente. Ô, turma, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá pronto, olha a textura dessa massa. Olha que coisa mais linda do mundo, né, amor? Lindíssima, amor. Tá um cheiro, gente, que vocês não fazem ideia. Olha que coisa mais maravilhosa. Dá bastante massa, né, amor? Até uma forma aí de 25 centímetros, você acha que dá, amor? Dá sim, 25 centímetros dá tranquilamente. Fechou? Meu forno já tá aceso aqui a 200 graus. Vou levar e depois eu volto com vocês com o tempo. Turma, tá pronto o nosso bolo. Ele ficou exato 50 minutos a 200 graus e ficou essa maravilha. Aproveitamos, eu e o morzão aqui, polvilhamos um açúcar de confeiteiro, enfeitamos aqui com umas nozes, né, amor? Sim. E dois pausinhos de canela. Gente, alguns detalhes que são muito importantes, tá? Pra desenformar esse bolo, deixe esfriar bem, não vai com pressa, porque ele é um bolo bem úmido, fofinho. Se você for virar ele, desenformar, antes dele esfriar, vai acabar quebrando, tá bom? Dica especial aí pra você. E vem pra cá. Vem ver a maciez desse bolo. Dá uma olhadinha, ó. Ó, olha que fofo. E ele é extremamente molhado, né, amor? Bem úmido, né? Não é molhado. Úmido. Olha isso, gente. Cheiro. Hum! Vamos nessa? Estão servidos? Pessoal, e essa foi a nossa receita de hoje. Esse bolo maravilhoso. Uma ótima pedida aí pras festas de final de ano, né, amorzão? Com certeza. E ficamos por aqui. Ó, um beijo. Fiquem com Deus. E não se esqueçam, hein? Tá me esquecendo. Deixa o seu like e se inscreva aí no nosso canal. Beleza? Até a próxima receita. Tchau!